Oi gente, é mais um Plantar no Sefrescura, mais uma caixinha. Essa agora foi uma troca que eu fiz com a Cranza Suculentas, aqui de Minas também. Gente, eu estou gostando de mexer com Minas, porque Minas coloca na segunda, na quarta, isso aqui. E olha que nós estamos no mês de dezembro, e dezembro é complicado por causa de Natal, muitas encomendas, eu achei que eles iam atrasar e não atrasar. Gente, vocês não estão dando joinha, não estão compartilhando e não estão fazendo comentário. Gente, ajuda meu canal, por favor, não é tão difícil assim? Dá uma apertada aí, dá uma dedada, por favor. Vamos abrir a caixinha agora. Rápido, que eu estou ansiosa. Uma coisa, umas eu troquei e outras, olha só que bonitinho, outras ela comprou a mim. Olha só, Big Red, bem identificadas, todas elas. Vamos colocar aqui, com o nome para eu não perder. E vamos abrir. Olha só que bonitinho, já está na moda agora, colocar esse negócio de trevesseiro. Mas é ótimo. Mudinha bonita, grande. Híbrida de Aquarius Red. Mais uma, para a coleção. Hein, gente? Eu tenho mais de 300 variedades diferentes de cátos e suculentas. Se alguém quiser, o número eu vou deixar na descrição do vídeo. Só abaixar aí que vocês acham o número. Modo C, porque eu faço a cotação do frete. Cris Honey. Esses nomes de suculentas são bem complicados, né, gente? Bem complicados mesmo. Mais uma aqui. Essa aqui, bem pequenininha, mas ela cresce rápido. Outra, Antigua. As plaquinhas já estão todas prontas, esperando só as mudinhas chegarem, para eu plantá-las. Antigua, duas cabeças, olha, bonitinha. Essa daqui está sem nome. Ah, tá. Mas é só olhar no catálogo dela que tem nome lá. Aqui ela não está com nome. Mas no catálogo tem nome, é fácil de achar. Híbrida de Scarlet Galaxy. Mexer com suculeto é muito bom, né, gente? Cada uma que a gente não tem, a gente procura arrumar. Arruma um jeito de comprar, trocar. Eu tenho uma parecida com essa, mas a minha é a Pilar. Pilar é bem parecida com essa. Paraguaense Varegata. Eu tenho muita Paraguaense comum. A Varegata é novidade para mim. E que um dia vai ter no meu catálogo. Não está muito Varegata, deve ser por causa do tempo. Está chovendo muito aqui em Minas. É Cheveria Camaleão. Vamos abrir, Camaleão, Camaleão. Tchan, 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 tchan. Bem bonitinha. Daqui um dia vai ter mudinha. Eufóbia obesa. Que bonitinha, gente. Eu tenho eufóbia nina. Eufóbia lacdanana. Essa aqui é a Glauca. Eu tenho uma, mas eu peguei outra, porque eu não sei. Toda Glauca que vem em mim é diferente. Mas não é que eu estou trocando a segunda, não, hein, gente. Eu não sei explicar. Bonitinha. Outra grandona aqui. Cotiledon Pendens. Cotiledon Pendens. Nossa, muda bonita. Bem gordinha. Outra aqui. Outra aqui. Afines. Afines. Nossa enorme. Muito bonita. Eu tenho uma afines, mas ela não desenvolve. Então, eu resolvi pegar outra. Enquanto que, de repente, essa daqui desenvolve mais rápido que a minha. Porque a minha está numa moleza horrorosa. Esse aqui é o rabo de sereia. Eu já tive uma vez, mas eu perdi ele. Aí, eu resolvi outro. Cacto cérebro. Eu tenho duas variedades. Do verde e um outro tipo de cacto cérebro. Aí, eu resolvi pegar isso. Porque essa é uma terceira forma diferente de cacto cérebro. Então, quanto mais planta diferente, melhor. Jade variegata. Jade variegata. Enorme. Nossa, bem bonita. Essa aqui eu tenho também, mas não desenvolve de jeito nenhum. E ela não gosta de água nas folhas, hein, gente. Experiência que eu tive. Olha, ganhei um paninho de prato. Mimo. Adorei. Muito obrigada. Acabou as plantinhas. Vou fazer um tourzinho rápido pelas plantinhas que chegaram. Olha. Lindas. Todas identificadas. E qual o nome? Essas aqui são as que vieram das... São as suculentas que vieram da Creuza. Suculentas da Creuza. Ótimas. Bonitas. Saudáveis. E ela falou que é cultivada igual eu. Sem frescura. Nenhuma. E no tempo. Olha só que maravilha. Então, gente. Essa é mais uma abertura de caixinha da felicidade com Flávia. Tchau.